Olá, meus amigos do Terra Negra, tudo bem? Vamos lá, eu tô aqui com o meu amigo Geraldo Modesto. Tudo bem com você, Geraldo? Bom demais, Celso. Estamos até combinando. Você tá bonito hoje, né? É, estamos com a camisa de um coletivo de professores. Uniforme, uniforme. Uniforme, uniforme. Hoje, Gigi, a gente vai tratar de um tema bem caro, a história do Brasil, muito embora a gente quase não fale sobre ele no sentido transversal, né, Geraldo? Falar sobre a formação do território brasileiro. Estava até batendo um papo com o Geraldo aí nas preparações da aula, de que a gente fala muito pouco sobre a formação do território brasileiro, principalmente se comparado a outros lugares. Se você for estudar a história dos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem questão de dizer como cada território dos Estados Unidos se organizou historicamente, obviamente, então, por sentido cronológico, né? E aqui no Brasil, em geral, a gente fala do Brasil como se fosse um coletivo, um todo, e aí a gente dá pouca atenção a essa formação do nosso território, não é isso, Geraldo? É, e é muito importante, né? Porque a gente fala muito da formação do povo brasileiro, da miscigenação, é de cultural, mas a gente deixa meio que de lado essa parte territorial, que ela é de extrema importância, e ela está relacionada, né, Celso? com essa parte da formação é do povo, da cultura brasileira. É, deixar bem claro, porém, só para a gente definir recortes, porque senão o vídeo vai demorar, vamos colocar aí que duas horas, e esse não é o nosso objetivo, que, na verdade, o nosso objetivo aqui é falar sobre a formação do Brasil enquanto um Estado com E maiúsculo. Infelizmente, nesse vídeo, a gente pode já chamar Geografia depois para brincar sobre as questões internas, nós não vamos falar sobre a formação dos Estados com E minúsculo do Brasil, de como surgiu cada unidade dessa federação, né? Então, a gente vai falar desde o período colonial até a república, então vai ser um recorte longo, né, Gegê? Sobre como que o território brasileiro, ele foi criado e depois acabou se expandindo para chegar no conceito que temos hoje. Eu vou compartilhar a tela aqui, Gegê, sobre essa formação dos Estados brasileiros, assim chamada, ou do território brasileiro, perdão, e que a gente vai passear exatamente sobre algumas dessas partes da nossa história. Gegê, conta para nós qual foi o nosso primeiro formato, conta um pouquinho desse contexto aí. Pois é, a primeira coisa que nós temos que pensar é que nós pertencíamos a quem? A Portugal. Ponto. Então, em 1492, houve o descobrimento da América por um cara chamado Cristóvão Colombo, tentando dar a volta na Terra porque ele acreditava que a Terra era redonda, apesar de algumas pessoas defenderem que não, né? Mas aí tentando dar a volta na Terra para chegar ao Oriente, às Índias, ele acabou chegando na América. Só que ele chega ali, Celso, na América Central, né? Onde que é a América Central? Ele é de hispaniola ali, ok? Aqui, ó, na América Central. Pé de Cuba, não é isso, Gegê? Exatamente. Pé de Cuba. Isso em 1492. Aí começa uma briga entre Portugal e Espanha, que eram as duas primeiras nações que se dedicaram às grandes navegações, uma briga de quem que seriam essas terras encontradas ao oeste. O primeiro tratado que eles vão fazer ali vai ser a bula intercoetera, né? E é um acordo que a igreja participou do meio e falou assim, ó, partindo das ilhas de Cabo Verde, sem léguas ao oeste, toda a terra encontrada ali pertenceria a Portugal, pra lá, a Espanha. Aí entra uma questão interessante. Se Portugal aceitasse essa bula, a bula intercoetera, o que que aconteceria? Portugal não teria terras na América. Olha que interessante. Portugal ameaça uma guerra, briga, e aí Portugal e Espanha fazem o tratado de Tordesilhas, que é esse representado no mapa. 1494, não é isso, Gegê? 1494. Ele diz que, partindo das ilhas de Cabo Verde, 370 léguas ao oeste, toda a terra encontrada ali pertenceria a Portugal, pra lá, a Espanha. Isso é interessante, Seu, sabe por quê? É um dos argumentos usados pra falar que o descobrimento do Brasil não foi por acaso, foi intencional. Porque, olha só, nós estamos falando em 1494. O descobrimento oficial do Brasil é 1500. Ou seja, Portugal está brigando com a Espanha antes do descobrimento do Brasil por terras a oeste. Olha que interessante. Só marcar aqui, a bula intercoetera que você disse passaria mais ou menos aqui pelos cálculos que se tem hoje, calculando a partir de Cabo Verde, não estou fazendo uma linha certinha, mas seria exatamente aqui, reservando tudo que tivesse exatamente pra oeste, pra Espanha, e tudo pra leste, pra Portugal. Então, nesse caso, Portugal briga, né, Gegê? Pra que a linha seja arredada, passando de 100 pra 370 Legos distante Cabo Verde, que fica aqui, ó, na costinha da África, pra que a gente pudesse ter essa linha mais a oeste ainda, pra que Portugal pudesse aumentar a sua zona de ação. Não é isso, Gegê? Ô, Celso, é interessante porque quando o Pedro Álvaro Cabral, supostamente perdido, né, ele estava indo para a cidade, supostamente perdido, ele chega ao Brasil, ele chega aonde? Ele chega próximo do que é hoje Porto Seguro, Bahia de Cabralho, que seria mais ou menos o meio do território na época. Olha que interessante. Perdido, ele não foi muito pra cima, porque senão ele poderia chegar em terras que, por um acordo feito antes, já era pra ser da Espanha. Ele não foi muito pra baixo porque ele poderia chegar em terras que, por um acordo feito antes, era pra ser da Espanha. Mas, coincidentemente, olha que coincidência, ele chegou em terras que, por um acordo feito antes, já era pra ser de quem? De Portugal. Gegê, eu costumo brincar em sala de aula que, na verdade, então, vamos lá, aluno detesta a data, mas Colombo chega à América em 1492. Em 94 é firmada essa linha, que é a linha de Tordesilhas, que fala que tudo que tiver depois dela a oeste é espanhol, de amarelo, tudo que tiver antes dela a leste, antes, na minha referência, tá em roxo, é de Portugal. Inclusive, Gegê, muita gente não se lembra, mas a rota africana, nesse sentido, fica com Portugal. Tem gente que acha que a linha só divide a América, né? Percebe, inclusive, que é uma parte do mundo. E isso era coerente porque Portugal tava navegando pra chegar às Índias contornando a África. Então, o que é português fica pra ele. O que é espanhol, porque o Colombo navegou pela Espanha, fica pra ele. Mas o mais legal, Gegê, é pensar nesse sentido que o Pedro Álvares Cabral, ele sai de Portugal em 1500, então, 92, Colombo, chega na América, 94, a linha de Tordesilhas, 1500. Quando 1500, ele sai de lá, vamos colocar que ele, de fato, não tivesse a mínima ideia que existisse Brasil. Eu costumo brincar que o rei deve ter cutucado ele lá numa salinha fechada, porque, em geral, era segredo de estado, esses reais, né? Fala assim, ô, Cabral, você vai lá pras Índias, né? Mas que tal se você abriu um pouquinho a curva? Então, para em Cabo Verde, abre a curva no número de léguas que seria o nosso território, ainda, e vê o que você encontra. Então, de fato, ao invés dele fazer uma curva fechada, ele abre a curva até pra aproveitar as correntes marítimas aqui, que eram mais favoráveis, e aí, percebendo a presença de pássaros no céu e sujeira na terra, ele diz terra à vista e, de fato, chega aqui. Então, sobre esse sentido, não seria algo muito vinculado à ideia do acaso, né? Gegê? Muito vinculado, sim, à ideia da suposição. Se existe uma linha que diz que tudo que existe a leste dela é nosso, então vamos verificar o que existe ali, não é isso, Gegê? Exatamente, Celso. Você se incomoda se eu te chamar de Gegê ou não? Não, não, Celso. Só... Não posso te chamar de ortodoxo? Pode. Geraldo, para quem não sabe, foi meu professor. É um orgulho estar fazendo essa live com você, viu, Gegê? Ai... É tudo meu. Mas exatamente isso, Celso. Você falou uma coisa interessante, que essa linha, ela está dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. Não é só a América. Olha que interessante. É o mundo entre Portugal e Espanha. E eram as duas nações, vamos colocar, mais fortes no sentido da Europa nesse contexto, porque foram as duas que se unificaram primeiro. E não vai ficar entrando muito nisso, não, senão a gente se perde. Mas aí, Portugal, então, tendo tudo que estivesse a leste dessa linha, então tudo que está de roxo, e a Espanha, tudo que estivesse a oeste. E aí, até legal citar, Gegê, que essa linha vai ganhar uma replicação lá na Oceania, mesmo que eles não conhecessem como bem estar a Oceania, mais tarde, lá no século XVI, quando descobre-se que a Terra, de fato, era redonda, né? Que se só tem uma linha, uma hora, elas iam encontrar em algum ponto. E ela vai ganhar uma replicância nesse sentido para falar o que é de quem. Eventualmente, Portugal não vai conseguir dominar tudo, sozinho, e a Espanha não vai conseguir dominar tudo sozinha. E aí vão entrar Inglaterra, França, Holanda, nessa brincadeira de cada um achar o seu cantinho. Mas vamos trabalhar com o Brasil, né, Gegê? Que eles me respeitavam também, né? Ah, é? Até dois países? O Francisco, primeiro, que ele falava um negócio interessante, porque ele tinha aquela ideia de que a América era o paraíso, a visão edênica. Então ele falava assim, onde está o testamento de Adão? que diz que a América, ou seja, o paraíso é de vocês. Eu não reconheço a realidade. Só é dono quem como a lista. Fala que, inclusive, já apareceu várias vezes em prova, não é isso, Gegê? Exatamente. Voltando à nossa realidade, vamos falar de Brasil e vamos sacar mais ou menos algumas questões que a gente tem para discutir. Então vamos lá, Gegê. Quando eu coloquei essa harpa na apresentação para te mostrar, você até achou estranho, né? Eu já vi situações quase poéticas de que o tratado de Tordesilhas, que era retinho, já que os caras não tinham noção do que existia dentro do Brasil ali em 1492, nem tinham noção da existência de Brasil, ele faz o Brasil parecer ter um formato de harpa. Então, poeticamente falando, nós temos uma estrutura reta, uma estrutura vertical e nós temos a partir dali uma estrutura que forma, que molda o território brasileiro, tal como uma harpa ali nos idos do início do século XVI. E o mais legal nesse primeiro momento, Gegê, é pensar que o território brasileiro vai ser dividido em capitanias hereditárias. Esse não é o foco dessa nossa live, mas, de qualquer maneira, só citar para vocês que eram divisões a serem entregues para donatários, em geral, homens da confiança do rei, para que eles pudessem fazer o trabalho sujo da colonização, povoar, proteger, explorar. Inclusive, eu também estava apresentando para o Geraldo, alguns que devem estar assistindo essa live já devem ter visto isso, outros não. Existe uma tese de pós-doutorado de um historiador recente, eu até deixo o crédito dele aí no chat já já, e, na verdade, que é uma tese que alega que não existindo mapas fiéis do século XVI sobre a divisão das capitanias hereditárias, mais correto do que representá-las de uma maneira horizontal, colocadas uma em cima ou embaixo da outra, seria colocar, de fato, elas horizontais até Itamaracá. Mas, quando a gente chega na parte do extremo norte do Brasil, que naquela época, como o Geraldo falou, ali o Porto Seguro estaria no meio, então, o nordeste a gente chama de norte e o sudeste a gente chama de sul, porque o território brasileiro ainda não havia se expandido para lá, as capitanias do norte, então, elas teriam um formato vertical, porque, como se sabe, a parte mais interessante nesse primeiro momento, o Gegê, era uma parte litorânea, era a parte que estava mais perto da metrópole e se produzia, em geral, pela ótica mercantilista, pela ótica econômica desse contexto do século XVI, para o mercado externo. Então, todo capitão do Natário, ele via o sertão, palavra nova para a maioria aí, Gegê, sertão é igual ao interior, essa palavra vai ser importante hoje, o sertão como algo desconhecido e de difícil exploração, deixa para lá, daqui a pouco a gente mexe com ele, e o litoral, definitivamente, como uma região, aí sim a ser explorada. Então, é legal esse mapa, Gegê, percebendo como existe uma distribuição, que ela, não vou falar que é equivalente e nem é geometricamente calculada, mas ela tende a ser proporcional do tamanho das capitanias, algumas um pouco mais largas, outras poucos, mais estreitas, mas ao mesmo tempo dando a percepção de que queria se dividir o litoral brasileiro de uma forma, vamos colocar aqui, equilibrada, a fim de se entregar aos donatários portugueses, não é isso, Gegê? Exato, o Celci é muito interessante para mim, foi o aprendizado, porque eu nunca tinha visto esse mapa aí, e a gente sabe que o Enem gosta muito dessas novas visões historiográficas, então eu gostei demais de ter colocado essa imagem. Pois é, quebra um pouco com aquele nosso parâmetro, até porque a gente nem se questiona muitas vezes, né, geral, de quando foi desenhado aquele mapa. A maioria dos mapas que a gente vê no livro didático foram desenhados por editoras numa fria luz branca em pleno século XXI, então o cara pegou e desenhou o mapa a partir de indícios históricos, e é engraçado falar isso, mas existem pouquíssimos mapas que retratam as capitanias hereditárias que são da época, e aí esse historiador simplesmente ele vai estabelecer aí uma tese. E já se eu falei, então, que a parte mais importante no início da colonização era o litoral, vamos falar um pouco sobre economia, as principais atividades econômicas exercidas no século XVI, mais uma vez, eu já falei que aluno detesta a data, mas nessa aula de hoje vai ser importante esse recorte cronológico, mil quinhentos e alguma coisa no século XVI, as principais atividades econômicas exercidas passam pelo, vamos em ordem de importância, beleza? Vamos principalmente falar da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar trazida para o Brasil para produzir açúcar, como o próprio nome já denota, ela era a produção mais importante e grande parte dos engenhos ficavam na parte litorânea, para não dizer todos eles, já que a cana era voltada para o mercado externo, é inteligente deixá-las próximas ao litoral, caso contrário, você vai ter que transportar toneladas de açúcar em caixas até o litoral para depois ir embora. Então, os engenhos, em geral, ficavam no litoral e percebamos que, como o Geraldo falou, Porto Seguro sendo o meio do território, a grande parte dos engenhos no litoral do Nordeste, devido ao clima, ao solo, o famoso solo de Massapê na região pernambucana, mas sobrando também alguma parte para os engenhos do Sudeste. Mais do que isso, Sudeste, aquela época chamada do Sul. Mais do que isso, vale destacar também, Geraldo, a extração de pau-brasil, que é uma planta nativa da Mata Atlântica. Se é da Mata Atlântica, então está naquela zona ali próxima ao litoral. Então, certamente, não imediatamente no litoral, mas muito próximo dele, os portugueses também exportavam pau-brasil, levando exatamente para a metrópole. Ainda citarei aqui de uma maneira breve, Geraldo, porque essa vai ser mais uma parte sua ser trabalhada no próximo mapa. A pecuária que orbitava ali próximo àquele litoral no século XVI, ainda com a permissão da coroa naquele primeiro momento. E o tabaco, principalmente na região do Reconcavo, Baiano, respeitando principalmente as suas regiões de origem. Mas vamos lá, para a gente não perder o foco. Se estamos falando que o litoral era a parte mais importante, então nós vamos listar duas atividades de vital importância. A primeira delas, a produção do açúcar nos engenhos litorâneos, e a segunda delas, a extração do pau-brasil na Mata Atlântica. Quer completar alguma coisa nesse mapa aqui, Gegê? Celso, eu acho uma coisa extremamente importante o aluno ter em mente é que todo, guardem isso, porque nós estamos falando de formação territorial brasileira, então guardem isso, todo, todo o processo de ocupação do território brasileiro sempre esteve ligado a alguma atividade econômica. Quando você pensa no centro-oeste, o centro-oeste, o que tinha lá de atividade econômica? Ao norte, o que tinha lá? Sertão Nordestino, Sul do país, todo o processo. Por quê? Porque primeiro que era a lógica de Portugal mercantilista. Segundo, que as pessoas só vão ocupar uma região se tiver como elas sobreviverem ali, elas tiveram alguma atividade para sobreviver. Então, por isso que é muito importante que nós vamos estar falando aqui de atividades econômicas, que o tempo todo está relacionado a isso, né? E antes que alguém nos acuse de sermos etnocêntricos, né, Gegê? A gente está falando do sentido da colonização sob a ótica portuguesa. Por exemplo, esse mapa aqui já trata do povoamento no mesmo século, século XVI. E o Geraldo falou uma coisa que parece que eu já estava até prevendo nesse sentido, saca só. Se as principais atividades econômicas, como o Geraldo falou, vão guiar a colonização portuguesa e a ocupação portuguesa do território, a maioria das vilas, áreas de influência das cidades e vilas, ali no sentido roxo, ou, desculpa, laranja, vão estar situadas no litoral. Aí aqui, Gegê, dá para citar algumas em destaque, né? Por exemplo, Salvador, que vai ser a primeira cidade do Brasil com esse status, porque cidade era diferente de vila, e em geral, vila tinha uma influência menor. Quem é essa aí, Gegê? Essa é a Diana, não me deixe em paz. Ah! Então, Salvador, a primeira cidade do Brasil, que também vai ser a primeira capital do Brasil. Podemos citar Olinda, que era a capital de Pernambuco, bem antes de Recife. Podemos citar, por exemplo, também São Sebastião do Rio de Janeiro, criado no século XVI, até quando os franceses vão ser expulsos dali. Eu adoro falar sobre as invasões francesas, quem sabe não pode virar uma live, enfim, a gente só está julgando, né? Eu gosto das invasões holandesas. A gente pode fazer um bate-bola. Santos e São Vicente, perceba que, em geral, as cidades eram litorâneas. Talvez a única cidade que se destaca, a única vila, perdão, que se destaque, no sentido da formação e da fundação, ainda no século XVI, é a vila de São Paulo. E ela tem até uma história legal, que, inclusive, vai casar com o que o Geraldo vai falar depois, que é uma vila fundada distante do litoral, distante mais ou menos, porque hoje São Paulo está coladinho no litoral, principalmente se você for de carro. Mas é porque ficava bem mais no alto, depois da Serra do Mar, né? E foi uma vila fundada por jesuítas, que fundaram ali um colégio para educar os índios à moda portuguesa. E esse colégio, hoje, simplesmente, fica na região da Sé de São Paulo, só para a gente ter uma noção do tanto que o negócio saiu do controle. Mas é massa, Gegê, lembrar que essa região do litoral e também do interior, que não está sob a área de influência das cidades das vilas, era amplamente povoada por povos indígenas, que tinham hora convivência pacífica, hora convivência conflituosa, hora convivência trabalhista com os agentes coloniais, né? Então, é legal a gente, desde o primeiro momento, deixar quem é que está contando essa aula. que eu e Geraldo aqui estamos vestindo, não só a camisa aqui do coletivo de professores, mas numa maneira de fazer o advogado do diabo, a ótica portuguesa da colonização. Então, aqui, nós temos um sombreado roxo de regiões já conhecidas, porém, não influenciadas por vilas e cidades, e as áreas em laranja já estabelecidas nesse sentido, não é, Geraldo? Exatamente, Celso. Perfeito. Beleza. Então, vamos tocar o barco, até porque nós temos muito assunto para comentar, e aí é legal também a gente quebrar um pouco aquele estereótipo de litoral, né, Gegê? Por exemplo, aqui nós estamos diante da ilha de Itaparica, ali pintada por Rugenda, só no século XIX, e mesmo no século XIX, percebam, o ambiente quase paradisíaco em que ele descreve as habitações. Isso me abre, por exemplo, Gegê, o espaço para eu dizer sobre o que era Olinda no século XVI. Aí eu estou pensando três séculos antes da tela. Dizem que Olinda e algumas cidades do interior de Minas, eram assim até então, era simplesmente um reduto de casas que ficavam ao redor de uma igreja. Em geral, essas casas pertenciam aos grandes senhores de engenho que não viviam nessas casas. Eles viviam nos seus engenhos que estavam na zona litorânea, mas um pouquinho mais profundo até pela fertilidade do solo. E esses senhores de engenho em geral só iam para Olinda nos períodos de festa religiosa. Então, nas procissões, eles adoravam enfeitar as portas das suas casas para poder mostrar quem era o mais foda deles. Então, por mais que a gente esteja mostrando as cidades, em geral, tirando Salvador, era tudo um conjunto de roça, porque, em geral, a vida brasileira era muito mais rural do que urbana. Trabalhando, repito, com a extração de pau-brasil, com a produção do açúcar, também com a produção de tabaco e com a pecuária. a urbanização mesmo brasileira começa mais no século XVIII. Não é isso, Gegê? Ô, Celso, é interessante que essa imagem do Rogendas é uma imagem que, na verdade, ela está representando é o século XIX. Ele está tentando representar um período anterior, mas a imagem dele que ele tem para pintar é o século XIX. Então, isso aí é o século XIX. Isso aqui ele está tentando resgatar um período anterior. Ou seja, é isso que você falou. Antigamente, era, então, muito mais escasso, muito mais lúdico mesmo esse litoral do que é hoje. Bucólico, né? E essa aqui, Gegê, a vista para o Corcovado no Rio de Janeiro sem prédios. Então, nós temos uma vida ultra, mais ultra bucólica em contato com a natureza por ali. É legal demais a gente pensar o quanto que o território brasileiro é diverso e, mais do que isso, o quanto ele cresceu, inclusive, de forma desordenada nas últimas décadas, né, Gegê? Se a gente for pegar uma foto, por exemplo, de Belo Horizonte ou de qualquer outra cidade, eu falo Belo Horizonte que é de onde a gente grava aqui agora. Há um século atrás, a gente vai verificar, assim, algumas alterações que a gente não consegue acreditar. Não é isso, Gegê? Ó, Celso, eu tenho 53 anos. E eu lembro quando eu sou de Sabará, eu vinha em Belo Horizonte, eu devia ter meus 11 anos, então, há 40 anos atrás, e era absurdamente diferente do que é hoje. E eu lembro, absolutamente. Ambientações. Falar aí diferente, Gegê, vamos avançar no tempo e vamos falar mais agora sobre o século XVII. Então, o bom de ser professor de história é isso, a gente faz assim e 100 anos se passam. Conta pra nós, Gegê, o que tem de legal nesse mapa aí. Eu quero começar, Celso, falando de uma frase que você falou a gurinha mesmo aí, fala assim, vamos tocar o barco. Então, eu queria primeiro que vocês pensassem isso. Gente, presta muita atenção. água, água era uma coisa de extrema importância. Então, pensem isso daqui pra frente que o processo de ocupação que nós vamos falar daí, do norte, tudo tem a ver com isso, com rios. Vocês vão entender já já. esse mapa aí mostra, a partir do século XVII, uma expansão para o interior do território brasileiro. E quais são as atividades que vão levar a isso? Como nós falamos, você tem que pensar em atividades econômicas. Uma delas é a pecuária. A pecuária, inicialmente, o boi não é um animal nativo daqui. Então, inicialmente, quando o boi chega no Brasil, ele vai ser usado como força motriz nos engenhos de transporte. carro de boi para transportar açúcar. Porque, assim, sabe o que é o doido? Você falou a coisa do litoral, mas eu acho muito legal. Porque o aluno acha que quando a gente fala que a cana era produzida no litoral, ele imagina que as fazendas de engenho estavam assim. A casa grande está aqui e o senhor de engenho olha assim da sua varanda e vê o mar. Claro que não é assim também. Eles não estão plantando em areia. Engenho com vista para o mar, né? É, né? Então, tem que ter um certo... Não, muita gente pensa isso, senhor. Isso é sério. Então, tem que ter um certo deslocamento de onde se produz o açúcar até o porto, o litoral mesmo. Então, o carro de boi era usado. 30 quilômetros. Olha, GG. 30 quilômetros, 20 quilômetros. 30 quilômetros, 20 quilômetros. Eu acho que está legal. Por aí. Pode pensar isso. Sabe por quê? Olha que interessante. Eu falo assim, num primeiro momento, a pecuária é uma atividade que ela está ligada à cana-de-açúcar. Econômica e geograficamente. Por que isso? Econômica porque o dono do engenho é o dono das cabeças de gato. Geograficamente, porque está no mesmo território. Só que o número de cabeças de gato começa a crescer. Então, imagina o boi andando no meio do canavial. Ploque, ploque, quebrando o cana. Como é que ele anda aí, Jelê? Repete aí para nós. Ploque, ploque, ploque. Boias, gordão, igual eu, né? Aí o que acontece? Começa a prejudicar a cana. Só que, ô Celso, Portugal ganha mais com a pecuária ou com a cana? Nem comparação, né? A pecuária, só lembrando, para quem não se lembra, Geogê, pecuária é voltada principalmente para o mercado interno, para os usos internos. Então, não tem nem comparação, né? Tem. A cana foi a principal atividade. O que Portugal faz? Baixa uma norma, uma lei, proibindo criação de gado extensivo no litoral. Aí eu consigo te falar qual que é a distância. Portugal delimitou uma faixa de 80 quilômetros do litoral. Então, dá para pensar isso. Você falou em 30, 20, 30 quilômetros. Porque a partir de 80 quilômetros do litoral não podia ter criação extensiva. Você vai ter boi, mas não criação extensiva. O que esses caras fazem? Manda o seu gado para o interior. Só que, ô Celso, você quer trabalhar para mim, Celso? Eu dependo do quanto você me paga, né? Pois é, eu sou um senhor de engenho, eu não posso ter o meu gado aqui agora. Então, eu preciso que o meu gado vá para o interior. Então, eu queria que você tomasse conta do meu gado. Eu vou combinar com você o negócio seguinte. Para cada três bezerros que nascer, um é seu. Topa ou não? Topa, eu estou quebrado. Vamos embora. Pois é. Então, o gado, a pecuária, começa a se deslocar para o interior. Então, aí é o segundo momento que não tem nada. O segundo momento da pecuária é que agora ela está ligada à cana-de-açúcar só economicamente. O dono das cabeças de gado ainda sou eu. Só que agora esse gado foi para o interior. O Celso está tomando conta desse meu gado. Só que, gente, olhem para a cara do Celso. O Celso é um sujeito confiável? Não. Não é. Sacaragem, hein, Celso? O Celso começa a picaretar de não cuidar direito. Manda mensagem para mim, ó, Geraldo, um boi lá caiu na vala, lá quebrou a pata. Eu tenho que sacrificar. Eu vou largar o meu engenho no litoral para ele verificar isso? Não. Eu confio no Celso. Está, mostra-nos. Só que ele está, o quê? Ficando com o boi para ele. Minha mãe já dizia quando eu era criança pequena em Sabará. É o olho do dono que engorda o boi. Chega uma hora que esse trem começa a me dar um trabalho tão grande e fala, ó Celso, compra meu gado. E até porque o Celso está montando o rebanho dele mesmo. Então, chega o terceiro momento que a pecuária está separada da cana-de-açúcar economicamente e geograficamente. O dono não é mais o senhor de engenho. Agora, eu acho interessante, Celso, mostra para mim aí essa faixa rosa aí no interior próxima ao rio. Rio São Francisco, por exemplo. Perfeito, Gegê. O rio São Francisco foi chamado de Rio dos Currais. Olha que interessante. Rio dos Currais. Por isso que eu falei que água é importante. Primeiro porque o gado está indo para o sertão nordestino, mas ele precisa de água. Então, é mais fácil você criar gado próximo a rio. Outra coisa, os dois principais produtos da pecuária. Carne, mas couro também. Então, às vezes, abati o boi e tinha que exportar esse couro, vender. Ou seja, como você fazia transporte disso? Pelo rio. Então, várias cidades surgidas ao longo do rio São Francisco foram surgidas por causa da atividade pecuária, pecuarista. O geral... de Rio dos Currais. Deve ter alguém assistindo esse vídeo aí, seja ao vivo ou seja depois que está gravado. inclusive, que é de cidades do norte de Minas ou do interior da Bahia, do curso do São Francisco e tem uma tradição forte de carne de sol. Inclusive, vocês podem mandar para a gente, a gente gosta, né? Era uma forma clássica de conservação da carne que acabava sendo fundamental no sentido de exportá-la. e isso vem do período colonial. Aqui também podemos dizer o mesmo do Rio Parnaíba, né, Gegê? Quando tínhamos ali um curso para atender principalmente esse outro país, entre aspas, que era a região do Grão Pará. Você vai até citar um pouquinho dele, mas era uma outra colônia. É até bizarro que preparando essa aula eu fui buscar uns vídeos amazonenses e, cara, você não tem noção da aula de história que eles têm. É outra aula de história. Os caras vão falar das questões locais e eu não domino nada sobre isso e vice-versa. Eles dominam um pouco da história de carro. Mas, enfim, fala aí, Gegê. Inclusive, você falou aí da carne de sol, né? Está para sair uma live aí sua, né? Sobre alimentação, não é? Semana que vem, exatamente, na sexta-feira que vem, falarei com o João Marcelo sobre a história da culinária brasileira, a formação da culinária brasileira. Prometo que me esforçarem. Manda lá, Gegê. Então, vamos lá. Então, além da pecuária que está adentrando no território, você tem essa faixa aí que, para mim, está aparecendo como amarela. Vou colocar como amarela, beleza? Você tem essa faixa. Hã? Aham, isso aí. Essa faixa amarela aí é as chamadas drogas do sertão, tá? Então, em primeiro lugar, o que são as drogas do sertão? Entendem o que é isso? Eram produtos nativos da região amazônica. Tranquilo? Então, castanha do Pará, cacau, guaraná, pimentas. Esse nome drogas porque, na época, eles usavam muitos desses produtos como remédio na Europa. Não tem comprovação científica nenhuma que eles têm função terapêutica, mas, na época, se acreditava. E droga é isso. Droga não é só substância ilícita. Você vai na drogaria Araújo, na drogaria Facheco, não é para comprar maconha, cocaína, heroína, doce, bala, sei lá o quê. Doce e bala, até você encontra hoje na Araújo, né? É, no sentido literal, né? Literal, né? Mas é porque você vai comprar remédio. Remédio é um tipo de droga, provoca alteração no nosso organismo. Então, eles acreditavam isso. E sertão, que o Celso já falou, né, Celso? Que esse termo sertão está associado ao interior. Que a gente tende a pensar sempre sertão nordestino. Não. Tem um dos grandes livros da literatura brasileira que chama-se Grandes Sertões Veredas, no Guimarães Rosa. Ele está falando do interior de Minas. Tranquilo? É, e legal também, Gegê, eu já li que droga no sentido clássico do século XVI, XVII, significava produto seco, tá? Aí, a grande parte dos produtos amazônicos chegavam à Europa secos. Tinha cravo, tinha canela, tinha gengibre, tinha erva medicinal e aromática. Inclusive, se você chegar hoje em Belém ou em Manaus, até hoje você consegue ver várias garrafadas vendidas em mercados públicos, como o mercado do Viro Peso em Belém, em que as pessoas acreditam de fato nos poderes medicinais daquilo. E mesmo se você não acreditar, muito disso foi roubado pelos europeus ao longo do tempo e foi tornado extrato, remédio mesmo, pílula branquinha para poder curar doenças. Ou seja, de fato, existem muitas substâncias ali que acabam curando males. E os índios eram grandes sabedores disso, né, Gegê? Ô, Celso, inclusive, grande parte da nossa farmacopéia hoje em dia tem princípios ativos. ser tirado da região da Floresta Amazônica. Eu até foquei em você só para você repetir essa palavra. Qual é a palavra que você usou aí, Gegê? Grande parte da nossa farmacopéia vem com o princípio ativo produtos da região da Floresta Amazônica. massa, massa. Massa, massa. Enfim, vamos tocar o barco de novo, já que você gostou da expressão. Você quer destacar mais alguma coisa aí, Gegê? Eu queria falar sobre a chegada dos jesuítas aí. Porque os jesuítas... Antes de você falar sobre a chegada dos jesuítas aí, Gegê, deixa eu só mostrar esse segundo mapa aqui só para mostrar para o pessoal, assim, para não empolgar demais, né, porque eu estava até lendo sobre isso essa semana também, que apesar do desenvolvimento de atividades no interior, não necessariamente você tem uma efetiva colonização do interior. Porque a colonização significa levar o aparato todo, né? Olha só para você ver. Aqui nós temos áreas conhecidas, mas ainda não influenciadas por vilas e cidades. Em geral, Gegê, era terra de ninguém, na tora. Como o Geraldo falou da ideia da transmissão do gado, acontecia aqui, Geraldo, uma quarta fase do gado, que você nem disse ainda, acho que para não entrar tanto em detalhes, mas de grandes criadores de gado, que às vezes dominavam toda uma faixa do São Francisco. Teve famílias, por exemplo, de dominarem praticamente toda a margem esquerda do São Francisco na criação de gado e eles não davam conta de tomar conta de todo aquele gado e iam distribuindo responsabilidades. E não tinha, não existia nenhum tipo de Câmara Municipal ou autoridade local ali. Então, o que valia era a regra da ponta da peixeira. Então, você tem uma região onde a colonização chegou em partes, né? Então, no século XVII, é legal a gente citar que a vida ainda era muito litorânea. Tem até um frei português, não sei se ele é português ou italiano, que é o Frei Vicente do Salvador, que ele diria que os portugueses eram como caranguejos que se arrastavam pelo litoral, andando de lado, né? Ou seja, não entravam na colonização. Até porque, GG, é muito difícil também para Portugal mesmo aceitar essa entrada, porque se a colonização vai para dentro, Portugal perde o controle sobre ela. Então, Portugal segurava. É até legal também citar que no século XVII existem, em geral, alguns alarmes falsos de mineração. Quando eu falo alarmes falsos, às vezes, um ou outro que fala assim, descobri ouro. E Portugal tentava o máximo segurar a notícia para evitar que houvesse uma corrida das pessoas para dentro de maneira completamente descabida. Até porque existe pouca gente, de fato, para esse efetivo colonial, então eu preciso segurar eles no litoral. Agora sim, GG, manda a brasa e fala sobre os jesuítas também fundamentais nessa colonização. Você falou um negócio que é interessante que eu vou te perguntar, que eu já ouvi falar, não sei se você já ouviu falar. Fala aí. Essa questão que você falou dos grandes proprietários de grandes extensões de terra aí, eu já ouvi falar que já chegou a ter no Brasil, no período colonial, pessoas que tinham quantidade, olha que louco isso, quantidade de terra maior que o território português. Até porque Portugal é um ovo. Com certeza, absoluta. Com certeza absoluta. Era colônia, mas tinha gente aqui que era proprietário de terra que tinha penas maior do que o território português. Recomendo uma série de livros para você, GG, para quem está assistindo o vídeo, chama Histórias da Gente Brasileira, da Mari Del Priore, que é uma puta série em que vai analisar a história, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista das pessoas. Algumas delas anônimas, outras delas, vamos colocar, que são mais estacáveis. E ela cita bastante isso aí. Beleza, GG? Ah, massa. Então, vamos lá. Os jesuítas, eles começam, eles vão ocupar o processo todo, eles vão estar no litoral, mas assim, tem duas regiões especificamente que eles vão se deslocar, que eram regiões ainda pouco povoadas, que é o sul, que nós vamos discutir isso depois, sul do país, nós vamos chegar lá, e o norte. Então, aí, você tem a passia, sempre a ideia de rio, a passia do Amazonas. Então, os jesuítas vão para aí criar as reduções indígenas, aldeamentos. Então, eram aldeias onde lá eles catequizavam os índios. Porque a catequese não é só a imposição da religião, mas é a imposição também, o quê? Dos valores da cultura europeia. E aí, nessas aldeias que vão surgir aí ao longo da bacia do Amazonas, eles vão fundar várias dessas aldeias, dessas reduções, eles vão fazer esse trabalho da catequese, e aí o índio começava a gostar do jesuíta, o índio entrava para o meio do mar que pegava, ó, guaraná, ó, cravo, ó, castanha, né? E aí, eles levavam para as aldeias, os jesuítas pegavam esses produtos e vendiam. Agora, Celso, é interessante que nessa região aí da bacia do Amazonas, não vai ter só aldeamentos indígenas, não. Vai ter também fortificações, os portos vão construir fortes, justamente para proteger. Porque se você parar para pensar, eles já estão atravessando para além da ilha de Tordesilhas. Só para que os meninos entendam aqui, Gegê, cadê? Deixa eu tentar achar. O limite de Tordesilhas seria aqui, ó, próxima à cidade de Belém, tá? Então, mais ou menos aqui, próximo à ilha de Marajó. Então, aqui passava a ilha de Tordesilhas. Então, tudo que estava a leste português e tudo a oeste português, a Espanha. Já dá para perceber, então, como é que os caras estavam na tora entrando para dentro do território espanhol. E mais, muitos meninos ficam na dúvida, e a Espanha não fez nada, gente, a Espanha estava extraindo ouro pra cacete, prata pra cacete nas regiões do México, lá na América do Norte e na região do Alto Peru, aqui nas minas de Potosí, etc. Então, a Espanha estava, falava chula, cagando para essa região amazônica, que era uma região difícil de ocupação, não é isso, não é isso, Gegê? Pois é, Celso, porque pensa bem, você falou uma coisa interessante, os caras estão lá na América Hispânica, então eles estão lá Império Inca, Maia, imagina o deslocamento deles pra chegarem até, eles são a floresta amazônica inteira pra atravessar, tem regiões da floresta amazônica até hoje que é Mata Virgem, é muito mais fácil se ocupar essa região seguindo o que? O curso dos rios, então para o português é mais fácil ocupar essa região do que o espanhol. Ô, Gegê, só pra você ter uma noção do tanto que esses jesuítas se embrenharam por dentro da região norte, coisa que raríssimas vezes você viu, eu tenho uma colega que certa vez me contou e ela faz trabalho direto com índios, que ela pegou um barco e viajou mais de 24 horas, óbvio, parando, pausadamente, pra chegar até uma comunidade e no que ela chegou nessa comunidade, ela viu lá uma igreja jesuítica do século XVII, só pra gente ter noção, ela tá navegando hoje, século XXI, e ela tá demorando toda essa quantidade de tempo pra chegar no lugar onde os jesuítas eles foram, aqui eu vou jogar um e vou sair fora, porque os meninos gostam de falar que eu gosto de polêmicas, mas não de entrar nelas. Fica aqui, Gegê, só o que passava na cabeça desses jesuítas, que em geral, eles não eram os chefes da igreja católica, na verdade, eles não eram o papa da igreja católica, eles eram, entre aspas, ralera, até um braço da igreja católica que era mal visto por muitos. Então, em geral, na minha concepção, eram fanáticos religiosos mesmo, que levavam a sério a ideia da catequese, da evangelização, e como Gegê falou, eles tinham um trabalho absurdo em ensinar a língua portuguesa para os índios, o que de fato era quase impossível, eles criaram uma língua de contato, em fazer com que esses índios se casassem de forma monogâmica, porque em geral eram casamentos poligâmicos, em colocar roupa nos índios, em fazê-los morar em casas e não em aldeamentos ou ocas coletivas, o que de fato era um trabalho pesado, mas ao mesmo tempo era um contato que foi fundamental, vou lançar a polêmica, hein, Gegê, para pelo menos proteger de certa maneira a integridade física do índio, porque caso isso não tenha sido feito, por exemplo, nós teríamos a colonização chegando sem conversa para escravizar ou simplesmente no sentido físico matando os povos indígenas rebeldes. Basta ver o exemplo dos Estados Unidos e da América, das 13 colônias, onde não havendo os jesuítas, os índios foram dizimados em um sentido completo. A palavra abertamente, índio bom, índio morto. Pois é, então, sendo polêmico, o jesuíta acabou sendo meio que uma blindagem física desse índio, muito embora não uma blindagem cultural, já que o jesuíta tinha o objetivo de ocidentalizá-lo. Não é isso, Gegê? Só um comentário que você falou para os meninos entenderem a dificuldade que se tinha nessa época. Eu tenho um projeto de vida, conhecer todas as capitais do Brasil, beleza? Eu tenho esse projeto de vida. Eu já conheço... Eu também, tá? Ah, é? Massa. Eu conheço Manaus. Eu não. eu não conheço. A próxima vez que eu for a Belém, eu quero ir primeiro para Manaus para fazer o trajeto de barco que é de Belém a Manaus que o Cabeção João Marcelo já até fez. Bicho, é um trajeto que dura em torno de 3 a 4 dias, cara. É 3, 4 dias dentro do barco. Já falaram comigo que é tenso, é pesado. É 3, 4 dias ali dentro do barco. Então, imagina na época que os barcos não estão igual a um. Para quem está de quarentena, geral, para quem está de quarentena, 3, 4 dias dentro do barco é legal, massa. Eu acho que dá para segurar. Mas eu quero que você entenda o seguinte, olha só, eu estou falando de pegar um barco em Manaus e ir para Belém. Tem que pensar que os jesuítas estão entrando no sentido contrário do Rio. Era uma viagem assim, louca, difícil. Eles vão no sentido contrário do Rio. É, porque Manaus e Belém os caras estão descendo, nesse sentido, eles vão pela corrente. Aí os caras vão contra a corrente. Vamos lá, geral. Porque se os jesuítas chegavam até os índios para, vamos colocar, catequizá-los e, de certa forma, ocidentalizá-los, a gente não pode dizer a mesma coisa dos bandeirantes. Então, vamos lá, as bandeiras. O movimento das bandeiras, ele tem esse nome por conta dos bandos de homens que saíam de alguns pontos do Brasil para poder fazer algumas coisas que eu já citarei. Então, o bandeirante é aquele homem que anda em bando. Também pode ser chamado de vicentino, porque grande parte deles, vocês vão poder ver, saíam aqui da região de São Vicente. também podem ser chamados de paulistas, porque grande parte deles também saia da cidade de São Paulo e, mais tarde, da Capitania de São Paulo. Então, o bandeirante vicentino e paulista é aquele cara que sai do território ou, principalmente, das zonas próximas ao litoral, rumo ao sertão, ao interior. Então, esse bandeirante, ele vai ser fundamental para a ideia de reconhecer o território, de avançar para dentro do território. Vale a pena até citar um negócio que eu li recente, que essa região aqui, do litoral paulista, ela era muito pobre por natureza. A gente tem mania de ficar preso a uma frase, né? Sistema de capitanias hereditárias deu errado no Brasil no primeiro momento. Só prosperaram as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Cara, São Vicente prospera num período de décadas depois da criação da capitania, porque depois ela entra em falência. O capitão do Natal, Martinho Afonso de Souza, vai embora e a capitania entra numa falência total e completa. E mais do que isso, não só falência no sentido financeiro, mas no sentido de oportunidades. Eu já li que a capitania de São Vicente, em geral, ela tinha uma faixa litorânea ali para o plantio da cana muito curta. E logo vem a Serra do Mar, que eu vou explorar já já, que impede que a cana seja cultivada de uma maneira legal. E essa faixa curta e muito próxima ao litoral era muito suscetível ao ataque de piratas. Então os engenhos do Sudeste não foram legais. E até por isso, esses homens começaram a se dedicar a atividades que eram um tanto quanto mais difíceis do que a ideia de plantar a cana. Até porque plantar a cana e produzir açúcar era algo muito caro. Então, nesse sentido, os bandeirantes, paulistas ou vicentinos, em geral, que eram homens mestiços, em geral, tinham uma linhagem muito próxima aos índios. Então, em geral, eram filhos de portugueses com índios, ou filhos, inclusive, de negros com índios. Vocês podem até voltar na live que o Gegê fez com o Verdinho, né, Gegê? Falando um pouco dessas linhagens, desses cruzamentos na formação da sociedade brasileira. Mas, em geral, eles saiam um ao interior do território com três objetivos. Vamos lá. Eu vou apresentar os três para vocês. O primeiro deles, que é meio óbvio, procurar ouro, prata e pedras preciosas, da chamada prospecção mineral. Segundo deles, captura de índios para serem vendidos como escravos, o apresamento indígena. E o terceiro deles, preação indígena. E o terceiro deles, que era capturar os escravos foragidos e destruir quilombos, que era o chamado sertanismo de contrato. Eu vou focar aqui, Gegê, nesse primeiro momento, no segundo. Vamos na preação indígena, ou simplesmente na ideia do aprisionamento deles para vendê-los como escravos. Sabe qual era o lugar perfeito para um jesuíta atacar? Ou, desculpa, para o bandeirante atacar, Gegê? Era exatamente no aldeamento jesuítico. Porque o jesuíta faz o trabalho sujo. O jesuíta chega, senta com o índio, ensina minimamente o português, bota o cara para vestir roupa, ensina ele a construir casinha e igreja, bota ele na educação católica e na hora que ele está prontinho ou ocidentalizado, vem o bandeirante e captura ele para a escravização. Por isso vai rolar uma treta gigante, né, Gegê? entre, no caso, os bandeirantes e os jesuítas no Brasil, porque ambos tinham o mesmo objetivo, que era chegar até o índio. Só que o jesuíta chegar para catequizá-lo e ocidentalizá-lo e o bandeirante chegar para prendê-lo como escravo. E essa situação, Gegê, ela é foda, porque é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que o bandeirante é fundamental para penetrar as entranhas territoriais mais profundas brasileiras e, por isso, ele é quase um herói da nossa aula do ponto de vista da formação do território brasileiro. Por outro, ele é um vilão da maior espécie por prender índios, por matar índios, por destruir quilombos, etc. Só chamar a atenção aqui, Gegê, que, então, a maior parte das bandeiras, elas saem exatamente da Capitania de São Vicente, São Paulo, algumas delas aqui do Nordeste, principalmente para destruir quilombos, porque, em geral, eram centros de resistência de escravos e porque aqui tinham muitos engenhos valiosos, mas eu chamo a atenção também para um tipo de bandeira, Gegê, que foi raríssimo no Brasil do ponto de vista até da porcentagem, que eram as chamadas monções. As monções eram bandeiras que saíam da região de São Paulo, de São Vicente, mas que iam pela água partindo para o centro-oeste. E teve uma especificamente, Gegê, feita por Antônio Raposo Tavares, no século XVII, em que ele sai de São Paulo, para no centro-oeste e vai desembarcar lá no porto de Belém. Então, o cara rasga o território brasileiro por dentro no século XVII, coletando informações, Geraldo, valiosíssimas que serão fundamentais para Portugal já no século XVIII reivindicar tudo isso que estava aqui dentro. Porque, apesar de serem homens brutos em geral, eram homens que voltavam com informações ultra-valiosas no sentido do que existe para dentro. Não é isso, Geraldo? É. Ô, Celso, e essa, inclusive, expedição do Raposo Tavares, ela passa basicamente onde que é o limite que nós vamos falar já já, território brasileiro. Ela vai justamente margeando o que hoje é o território brasileiro. A fronteira, interessante. Ô, Celso, volta só um minutinho na imagem do Bandeirante lá. Aqui, boa. É interessante que é um outro mito. Você falou dessa dupla visão do Bandeirante. Tem uma coisa que eu acho interessante. O mito que os Bandeirantes são gigantes de botas. E, ah lá, não tem nada disso, né, Celso? O cara está descalço, inclusive. Eles não usavam os paulistas. Era tudo bem rachado. Esse mito, Gegê, foi criado, inclusive, pelo Estado de São Paulo, que não tendo muito para contar da história, porque é uma história de pobreza, certamente eles vão arrumar um herói e vão romantizar esse herói. Então, o Bandeirante, bom você ter falado, em São Paulo tem Rodovia Raposo Tavares, você tem a Rodovia Fernão Dias, que liga a Minas, num caminho clássico. Você tem o canal Bandeirantes. Você tem, então, muita coisa, a Rodovia dos Bandeirantes, que vão fazer menção a toda essa questão do herói e do Estado, né? Enfim, dá uma boa discussão de boteco. Aqui, Gegê, um ataque de Bandeirantes aos Botocudos, e aí já usando tanto quanto aquele mito que você falou do gigante. Botocudos, aos índios botocudos, índios botocudos, foram alvos preferidos do Dom João VI no século XIX, você sabia? Não, não sabia não. O Dom João VI ficou puto porque os botocudos estavam atacando, principalmente, ali no interior de São Paulo, já chegando no centro-oeste, e ele mandou uma grande expedição, um grande conjunto de entradas para poder exterminar esses botocudos. ele queria a cabeça desses botocudos, inclusive, numa bandeja de prata por se incomodar bastante com tudo aquilo ali. Só para a gente ter uma noção também de como que as bandeiras têm um histórico que chega até o século XIX, esse quadro é do Debré, Geraldo, aquele mesmo que veio com o Dom João VI, etc. Só para a gente sacar o quanto elas têm vida e perene. A Bárbara falaram, né? E eu e o Vertino falamos sobre ele. O cara é muito importante para a história do Brasil de imagens, né? Ah, é fundamental. E aí, lembrando, Gegê, a dificuldade dos caras. Aqui nós temos a Vila de São Vicente, hoje há uma cidade. Aqui nós temos São Vicente e Santos. E aqui nós temos a Serra do Mar. Você imagina que eu já ia desistir, Gegê, só de olhar para a Serra do Mar eu já ia desistir de procurar ouro ou procurar índio. Aqui nós temos a cidade Cruzeiro, na divisa de Minas e São Paulo. Você imagina que aqui os caras já estão no pé da mantiqueira. Isso eu estou fazendo o caminho de São Paulo-Minas. Cara, os caras eram muito bruto, mas muito bruto mesmo. E se tem uma coisa que a gente tem que exaltar... Tem que entender que não tem estrado. Os caras estão abrindo a trilha. Eles estão abrindo. Eles são pioneiros, né? E pensar, Gegê, que nesse caso, já que a gente está falando dessas ligações, então já que nós estamos falando de sertão também, olha só, nós temos uma origem e uma linha, então, que passa São Paulo-Minas-Goiás-Mato Grosso. Nós é tudo sertanejo, não é não, Gegê? Nós tudo é do sertão, que nós tudo tem a mesma origem. Nós tudo gosta do sertanejo, não gosta não, Gegê? Vamos continuar aí, né, Celso? Mas, ó, o virado paulista, que é o famoso feijão tropeiro em Minas, é uma herança dessa ligação que eu vou citar já. O Celso gosta de comida, né? Além de cozinha, ele tem de golação. Vamos lá, Geraldo, a live está ficando grande demais. Vamos citar aí, já chegando no século XVIII. Manda abraço aí, Gegê. Pois é, aí o século XVIII, o processo de ocupação, ele é mais intenso. Por quê? Porque a mineração, ela se estende, inclusive, para a região do centro-oeste. É, se a gente pegar ali, São Paulo, Minas Gerais, está ainda dentro da linha de Tordesilhas, né? Mas, quando você vai para essa partezinha aí, mais rosa, mais para o interior ali, você já tem ali centro-oeste, ali, Mato Grosso, o Oeste, vai ser descoberto ouro ali. Apesar de que, Celso, olha que interessante, quando se descobre ouro em Mato Grosso e Goiás, enquanto está chegando no ápice da exploração de ouro em Mato Grosso e Goiás, a produção total de ouro do Brasil já está em declínio, porque Minas já estava em declínio. Mas, ainda assim, justamente, você tem um deslocamento populacional para o centro-oeste. Eu fiquei devendo uma informação que é fundamental para interpretar esse mapa. Pulei aqui, tá? A descoberta de ouro em Minas, 1690 década oficial, então, a última década do século XVII, e aí, já no século XVIII, muita gente chegando em Minas. Então, só pulamos essa parte só para que não fique o vazio e as pessoas entenderem o porquê que nós estamos ocupando tanto. É a descoberta no ouro no centro-oeste, já lá para os idos de 1720, 30, não é isso, Geraldo? Ou mais tarde? Não, mais tarde. Por volta de... As grandes descobertas ali, 1740, por aí. Massa. É que começa a descoberta. Metade do século. Manda brasa aí. Desculpa te interromper. É isso aí. Tem nada a senão. E aí, Celso, além da mineração ali, qual que é essa outra atividade marrom que está aí, gente? Tem a marrom, a mineração. E a rosa? Pecuária? Isso, exatamente. Vamos lá. Deixa eu até marcar aqui, Gegê. Está nessa. Porque hoje, o menino sempre me pergunta em sala de aula assim, Geraldo, estou dando aula de colônia. Você falou que as duas principais regiões mineradoras do Brasil é o sertão nordestino e o sul do país. Mas e o centro-oeste? Gente, o centro-oeste começa justamente no século XVIII a ser ocupado. Por quê? Se descobrir o ouro lá, começa a ter gente vivendo lá. Certo ou errado? Então, você tem que alimentar essas pessoas. Então, a pecuária, ela vai para onde tem gente, onde tem mercado. Então, você tem uma expansão da pecuária para o centro-oeste. Fazendo uma comparação irresponsável aqui, Geraldo, eu costumo brincar que a pecuária, ela é uma atividade promíscua, né? Onde tem dinheiro, ela está perto. Então, lá no século XVI, ela estava pertinho da cana-de-açúcar. Até porque os engenhos demandavam esse consumo. Mas no século XVII, ela já está escorregando pelo São Francisco, mas ainda não tão avidamente por conta da inexistência de grandes núcleos civilizatórios no sertão. Mas na hora que eu descoberto o ouro, olha só, de banda geral, aí vira um desbunde. A promissividade da mineração, ela vai ser revelada total porque ela vem para o centro. E lembrando, Gegê, que ela não abandona o Nordeste, ela se expande. Não tem gente lá, ué. Isso, ela se multiplica, muito embora vários nordestinos tenham vindo para cá com seus escravos para se arriscar na atividade da mineração, não é isso? É. Agora, Celso, eu queria pontuar rapidamente duas coisas. Primeiro, lá, a faixa amarela, que são as botas do sertão. Aí no século XVIII... Vamos chamar mais de Bege? Bege. Bege. Cocre. Bege. Então, essa região, aí no século XVIII, vai ter um cara chamado Marquês de Pombal, que ele vai expulsar os jesuítas. Ele tem picuinhas que não cabe discutir aqui agora com os jesuítas, ele vai expulsar. Então, as drogas do sertão entram em declínio. Aí, o que o Pombal faz? Ele estimula a ida de pessoas para ali, para viver ali, e até estimula casamentos interétnicos. para tentar manter essa atividade. Não vai funcionar muito bem, mas você tem um processo de ocupação dessa região aí. E olha que legal, Gegê. Outra coisa que o Pombal faz é transformar os aldeamentos jesuíticos em vilas, oficialmente falando, para linká-las na administração colonial para que elas pudessem até pagar imposto, sacou? Para ocidentalizar de vez o índio. E aqui vão surgindo as primeiras cidades, então áreas de influência sobre cidades e vilas. E aí, de fato, você tem uma ocupação integral do interior do Amazonas. Quando a gente fala integral, é porque não era só uma ocupação jesuítica agora, muito embora ela fosse importante, mas é uma ocupação oficial. Outra coisa legal que o Gegê citou, olha como é que a mineração traz para cá um rastro de cidades. Aqui tem ouro preto, chamado de Vila Rica anteriormente, Mariana, você tem o distrito diamantino, que era parte do Cerro do Frio. A mais importante delas, qual que é, Repselos? Você está falando de qual? Dessas cidades, qual que é a mais importante do mundo? Aí você vai ter que falar de Sabará, não é isso? Aí, ó, listazinha de Sabará, Gegê escorreu uma lágrima no canto do olho agora, né, Gegê? Gegê passou sua infância lá em Sabará, Gegê? Nadei nesse rio aí muito, Celso, aprendi a nadar nesse rio. Que beleza! Aí só mostrando como é que a paisagem vai mudando, né, Gegê? Ganhando contorno aí do interiorano ou sertanejo. Só voltando aqui um pouquinho, Gegê, é legal então colocar a mineração como a principal atividade integratória do território, porque até então a pecuária, as drogas do sertão, até então os bandeirantes, você tem uma ocupação que ela, não vou chamar de tímida, mas ela não era oficial, né, Gegê? Você vem, explora um pouquinho, mas você não tem a presença de grandes cidades, a lei não chega. Só que na hora que a mineração aparece em Minas e no centro-oeste, certamente as vilas começam a aparecer e sejam vilas, por exemplo, também vinculadas às atividades como a pecuária, o tabaco, aqui na região do sertão nordestino. Então é bem legal perceber como no século XVIII, Geraldo, nós já temos um avanço para o interior e os portugueses deixam aquela história de serem caranguejos se arrastando pelo litoral. E para isso, Gegê, só para ativar o nosso sentido saudosista, vale citar que é uma época que não existia no século XVIII, nem trem de ferro, nem carreta. Então as carretas do território brasileiro eram as mulas que carregavam, coitadas, as mulas de carga nos dois lados, grandes quantidades de produtos do litoral para o interior e do interior para o litoral. Você imagina, Gegê, o quanto de gente rica não tinha ouro preto, Mariana, São João del Rey. Eles também demandavam azeite, vinho português, porcelana portuguesa e oriental. Tudo isso chegava em lombo de mula. Então os tropeiros vão ser fundamentais nesse sentido de levar cargas. Então a brincadeira é, o bandeirante é o limpa-trilho, ele faz o trabalho sujo de abrir a estrada. Depois que o caminho é conhecido, o tropeiro começa a chegar com os mais variáveis tipos de produtos rumo ao sertão brasileiro. E é legal a gente ir construindo isso nessa aula, né, Geralda? Para a gente chegar no século XIX, então, e mostrar como o território brasileiro então ganhou uma forma muito parecida com a que é hoje para a gente ir encerrando a nossa live. Manda lá, Gegê. Exatamente. Por quê? Sempre essa questão de água. Então, uma das regiões mais complicadas que tinha era o sul do país. Mas, além da linha de Tordesilhas toda, em 1750, vai ocorrer um tratado entre Portugal e Espanha chamado Tratado de Madri. O principal representante do governo português foi o Alexandre de Guzmão e ele passou a defender uma ideia fantástica que é o chamado Utipocidetes. Ele vai alegar isso. Eu aprendi hoje, Gê, eu aprendi hoje o que significa Utipocidetes em latim. Significa quem possui. Ah, estava lendo antes dessa aula. Manda aí. Seria hoje o campeão. O que ele vai alegar? Nós acabamos no decorrer dessa aula mostrando que essa linha além de Tordesilhas, aí, ó, ela começou a ser ocupada. Seja pela drogas do sertão, seja pela mineração pela pecuária. Aí, uma hora, a Espanha começa a brigar. Falou assim, pô, mas peraí, isso aqui era meu pelo Tratado de Tordesilhas. Ele falou assim, bicho, é dono quem ocupou. Vocês não ocuparam, nós ocupamos. Então, o Tratado de Madri de 1750, ele praticamente, olha aí, essa linha vermelha e dá atual configuração do território brasileiro. Olha que interessante. Eu vou passando por ela aqui enquanto você vai falando, viu, Gegê? Só que aí nós temos um grande problema, Celso. Isso aí. Qual que é o problema? É o sul. Porque no sul do país você tem sete povos das missões. Sete povos das missões está onde hoje é o quê? Região do Rio Grande do Sul. Tá ok? Então, nós temos até um... É no YouTube, né, do Terra Negra, eu gravei lá numa dessas cidades. Vamos deixar um cardzinho aí, tá, Gegê? Vamos deixar um cardzinho para a galera acompanhar que você gravou em loco. Não é possível que você não tenha 15 minutos da sua vida para ver o Geraldo dentro de uma das missões, da ruína das missões jesuíticas para verificar o que estava acontecendo por lá. Não é isso, Geraldo? Isso. E foi gravado lá e em Sacramento. Nós gravamos também em colônia de Sacramento. Tem imagem dos dois. E é isso que eu queria... Ou sete povos. Estou desenhando em cima dos sete povos aqui, tá bom, Gegê? Então, sete povos está onde hoje é o quê? O Brasil, o Rio Grande do Sul, beleza? Só que quem que fundou essas missões jesuíticas aí, Celso? Foram jesuítas, olha só. Missões jesuíticas. São jesuítas, o quê? Espanhóis. Olha que interessante isso. Só que quando você pega lá o atual Uruguai, você vai ter lá próximo, nas margens lá do Rio da Prata, a colônia de Sacramento, que nós gravamos lá também, nessa viagem nossa. Estou desenhando aqui também, tá? Ah, muito bem, Celso. Colônia de Sacramento foi fundada por jesuítas, olha que doido isso, portugueses. Então, olha que doido, o que hoje é do Uruguai, que lá eles falam espanhol, foi fundado por jesuítas portugueses. Onde hoje é do Brasil, então a gente fala o português, ou brasileiro, que eu prefiro falar assim, foi fundado por jesuítas, o quê? Espanhóis. Quando você faz o Tratado de Madri, qual que é o combinado com o Tratado de Madri? Sete povos das missões fica com Portugal. Colônia de Sacramento fica com a Espanha. Fechou? Só que sete povos, você tinha jesuítas, o quê? Espanhóis. E colônia de Sacramento, portugueses. Eles teriam que mudar. deslocar, abandonar essas missões religiosas. E eles não vão aceitar. Então eles vão estimular a revolta dos indígenas nas chamadas guerras guaraníticas. As guerras guaraníticas, que vão daí de 1750 até 56, mais ou menos. Então está aí, sete povos das missões, está lá a cidade de São Miguel, São Luís, São Borja, inclusive eu estive lá em São Borja também, terra do meu querido idolatrado Vargas. Então vai ter as guerras guaraníticas. O que eles vão fazer? Em 1761 vai ter o Tratado de Alpardo, vai anular o Tratado de Madrid. Só que o problema continua, Torando. Em 1777 tem o Tratado de Santo Delfonso, praticamente resgata o que era o Tratado de Madrid. Então eu acho importante você pensar no Tratado de Madrid, porque senão você fica nesse Tratado, um anula ou depois volta seu mesmo. Mas pensa o Tratado de Madrid por causa dessa linha vermelha aí, que o Celso está mostrando. Que ele praticamente deu a atual configuração do território brasileiro. Com algumas diferenças, né Celso? Que aí elas vão para o século XIX, certo ou errado? Exato. Só completando, mas assim, você já falou tudo certinho, cara, que o Tratado de Madrid então é quase como a coroação do que Portugal fez ao longo do caminho. Não vamos colocar só Portugal, né? Os luso-brasileiros, então a colonização portuguesa, mas corroborada por nós, porque a mestiinação, a mestiçagem já havia ocorrido. E é legal perceber, Gegê, como que nós conquistamos então um território muito maior do que era antes. Então o território brasileiro, ele ia basicamente, como eu falei, de Belém, lá no Pará, até Laguna, em Santa Catarina. Tendo aquele formato da harpa do começo da aula. E por uma canetada diplomaticamente acertada, Portugal consegue, bum, se expandir para cima da Amazônia, onde a extração das drogas do sertão e as missões jesuíticas foram fundamentais, né, Gegê? Bum, se expandir para cima do centro-oeste, onde a pecuária e a mineração, em ordem invertida, primeiro a mineração e depois a pecuária se expandiram, e na região do sul do Brasil também com essas missões. Lembrando, Gegê, duas coisas, só para a gente fechar. Primeiro, que a Espanha não tinha muita razão de contrariar, até porque a Espanha estava voltada para a mineração lá no México, na região do Alto Peru. E segundo, lembrando que a Espanha também não tinha tanto interesse nessas regiões. Região Amazônica, região de terra lagada na região do Pantanal. E a Espanha ainda garante, Gegê, nessa brincadeira, que Portugal se mantenha longe da colônia de Sacramento, né? Era o maior interesse da Espanha, porque a Espanha tinha muito medo de que Portugal competisse com ela na Foz do Rio da Prata, que era uma região de importante navegação. A Espanha, que já dominava o Buenos Aires, queria também dominar a colônia de Sacramento para ficar com as duas saídas, né? Nesse sentido, para a Espanha, por mais que pareça que o Brasil passou a manta, como diz na roça, na Espanha, ou que o Brasil furou o olho da Espanha, na verdade, a Espanha fica satisfeita, porque a colônia de Sacramento era mais importante para ela do que tudo isso e tudo isso que não tinha grande parte da importância. Não é isso, Jair? Exatamente, Celso. Vamos lá. Depois que o Brasil se tornou independente, então, para a gente fechar a nossa live, nós temos um território basicamente desse tamanho. Então, perceba que é um território que, como o Geraldo falou, ele é muito parecido com o que o Tratado de Madri nos deu. Lembrando, Tratado de Madri, 1750, Independência do Brasil, 1822. Então, nós temos aí um período de 70 anos aproximadamente entre um e outro. Então, quando o Brasil se torna independente, ele já tem um formato não de harpa, mas como uma flor desabrochada. Gostou, Gegê? Então, nós desabrochamos uma flor... Porque quando eu desenho, o povo fala que parece um pernil ou uma coxinha. Os vegetarianos e veganos não vão gostar dessa comparação. Vamos na flor, vai ficar mais bonito, tá bom? Então, o Brasil tem um desabrochar do território já garantido pelo Tratado de Madri. Mas perceba que aqui existem alguns pontos que eu vou só citar e vou fazer menção para que vocês possam imaginar. O Dom Pedro I, em 1822, gritou, as margens do Ipiranga, onde hoje fica a cidade de São Paulo, Independência ou Morte? E a Independência que ele gritou ia desde lá da região do Grão-Pará, lá em cima, até a Cisplatina. A Cisplatina, hoje, de Uruguai, pertencia ao Brasil. E entre esse buraco que o Geraldo deixou aí e o que eu estou falando agora, existiu o período joanino, 1808, 1821, quando o Dom João Sosso toma a Cisplatina, Uruguai, para nós. Então, Uruguai fazia parte do Brasil. Então, o Brasil, em 1822, era desse tamanho. E, certamente, nem todo mundo concordou com aquele grito do Ipiranga. Eu vou dar alguns focos separatistas, tá? O principal deles, porque deu certo, foi a Cisplatina. Uruguai ficou independente ali na década de 1820. Nem esquentou o lugar, né, Gegê? Logo em 1927, 1928, eles garantiram a independência por meio de uma guerra. E é massa pensar como que poderia ter sido. Imagina se o Uruguai fosse brasileiro hoje, Gegê. Seleção brasileira ia ser fodástica, né? De futebol. Exato. Ou a gente ia comer boas carnes, bom doce de leite. Mas, enfim, vamos parar de viajar. Porque a gente também os tem. Eu sempre pensando em comida, né? Talvez por isso a live da semana que vem. A Bahia também foi foco separatista, com a Sabinada no período regencial. Já havia sido no período da conjuração baiana antes da independência. Mas, falar em separatismo é lembrar do Rio Grande do Sul, com a Farroupilha, ali em 1835, 45, chegou a ser independente. Assim como Pernambuco, também teve ímpetos separatistas. Então, eu gosto, nesse momento, de mostrar para vocês como o território brasileiro, apesar de formado após a independência por Pedro I, ele não estava garantido no sentido de amálgama, né? Ele não estava fechado. A ideia é que não havia uma unidade territorial garantida. Tanto que várias revoltas vão acontecer depois na independência. E a única, graças a Deus, pensando na unidade brasileira que deu certo mesmo, foi a da Cisplatina que virou um país independente. Não é isso, GG? Exatamente. Quer completar alguma coisa? Não, não. Está ótimo, Celso. Colocou tudo perfeitamente bem. Aí, nós separamos o momento para a gente babar um pouquinho o ovo desse senhor velhinho, né, GG? Exatamente. Porque, se o pai dele, Pedro I, gritou a independência de forma impositiva e, por meio da porrada, segurou o território brasileiro ou parte dele, do Uruguai, foi-se embora, coube esse senhor simpático, Pedro II, o filho, chamado também de Pedrinho por Geraldo. Se bem que aqui não está nada Pedrinho, né, Geraldo? Na verdade, Pedrinho é o primeiro, ele é o Pedroca. Ah, entendi. Então, coube a ele a ideia de segurar o território brasileiro até pela sua capacidade de argumentar e não só de argumentar, de conciliar, né, Geraldo? Por exemplo, com a Farroupilha, ele resolve anistiar os membros dos farrapos e, mais do que isso, trazê-los para o exército brasileiro. Então, ele é o cara que procurou construir a nacionalidade brasileira mantendo o território amarrado. Fala sobre ele, hein, GG? Gente, o cara criou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Por que que a gente fala muito em Rugendas, esses caras que são pintores, o Pedro Américo do século XIX? Porque o Dom Pedro tinha essa preocupação. Ele sabia que o território era grande demais, mas ele percebia que tinha uma regionalização que faltava num sentimento de identidade. Então, foi um dos projetos políticos dele construir uma identidade nacional. Então, muitas imagens do Brasil, o grito do Ipiranga, que é, né, exagerado, aquela coisa toda, toda a ação do avô dele, o Dom João, né, isso tudo foi construído dentro de uma lógica estatal de se criar uma imagem de um Brasil como heróis, um Brasil grandioso, não só territorialmente, mas na sua história, né, então, os grandes vultos, por exemplo, o quadro da primeira missa no Brasil é feito no século XIX. Então, várias imagens da história do Brasil no período, do colonial período anterior, foram pintadas, foram feitas no XIX, por encomenda, por apoio, por incentivo desse cara. Na minha opinião, é um grande nome, tá, pra ideia da construção da identidade nacional brasileira, Dom Pedro II. Então, se hoje a gente tem um território unido, né, Gegê, não é por causa do pai dele, se bem que é também, né, porque, na verdade, o pai dele grita a independência do Brasil, enquanto vários pensavam em Minas, na Bahia, em Pernambuco, mas, tudo bem, mas é o Pedro II que amarra essa estrutura, né, porque o primeiro reinado, o período regencial, são períodos ultra conturbados, né, Gegê? E aí, no segundo reinado, só é que nós vamos ter, então, desenvolvimento disso aí. Perceba, Geraldo, só pra gente falar, que a gente, em momento algum, nessa aula, citou uma pessoa de maneira específica, a gente só tá falando de terra, de economia, e a gente, pra babar um pouquinho, o ovo daquele que foi o maior estadista da história do Brasil, o maior líder em tempo governado do Brasil, a gente selecionou uma fotografia dele. Não somos monarquistas, que fique bem claro, Gegê. Ah, são republicanos. Falar em republicanos, Gegê, graças ao trabalho de Dom Pedro II, pra gente finalizar, o Brasil, então, a bateria tá acabando também, Celso. O Brasil, se a sua bateria acabar, eu termino aqui sozinho, tá? O Brasil, então, ele foi aquele responsável, nesse sentido, por proclamar uma república e expandir ainda mais o seu território. Geraldo, pode falar um pouquinho sobre a questão do Paraguai, só pra gente amarrar? É, rapidinho. A guerra do Paraguai, após a guerra, questão também da Bacia do Prata, que não é objetivo aqui agora, mas é o final da guerra do Paraguai, que de um lado tem Brasil, Argentina e Uruguai juntos, do outro lado do Paraguai, ao final dessa guerra, o Brasil, ele chega a tomar território do Paraguai. Esses verdezinhos que mostra aí, eram territórios que antes eram do Paraguai e foram tomados, até pra que o Brasil tivesse mais facilidade de navegar na bacia, ali no rio, ali, né, o rio Paraná passa ali, tá ok? E tem as questões do Norte, que aí você vai falar pra nós, né, Celso? É legal só citar aqui que foram territórios tomados uma década antes da proclamação da República, em 1889, e por isso a gente resolveu colocar só agora, porque eles quase não vão fazer parte do Império, né? Na verdade, eles são conquistados no Império, mas vão compor o território republicano. E aqui no Norte, duas questões. A mais simples, a questão do Tratado de Bogotá, quando o Brasil estabelece suas fronteiras fisicamente e de uma maneira mais criteriosa com a Colômbia, até porque era uma região contestada por Colômbia, Equador e Peru. Era uma região que ninguém sabia de quem era, e o Brasil consegue um tratado com esses três países pra falar só, até aqui é meu, e depois vocês briguem por lá, mas a principal questão é a questão do Acre, o Acre que foi comprado pelo Brasil junto à Bolívia por conta de uma disputa em relação às seringueiras, e a grande questão, né, que muitos ficam pensando por que o Brasil compra o Acre? Cara, porque muitos brasileiros já iam até o Acre explorar principalmente a borracha ilegalmente. Isso, viviam e viviam ilegalmente, e o governo da Bolívia ficava puto, até porque aquela era uma região boliviana que havia sido alugada, subsidiada a uma empresa norte-americana. O que eles produziam lá, de jeito que você me falou? Frutas. Que produziam frutas na região, e aí a empresa norte-americana cobrava da Bolívia, que havia subsidiado aquela região pra empresa americana, e os brasileiros continuavam indo aos montes. E aí, graças a um grande diplomata, Gegê, que foi um dos únicos nobres que conseguiu manter o seu título de nobreza, mesmo depois da proclamação da República, o barão do Rio Branco, que até porque existe até hoje o Instituto Rio Branco de formação de diplomatas, o Acre acabou sendo comprado junto à Bolívia e fazendo parte do território brasileiro como a salvação econômica do Brasil. Afinal de contas, a borracha era o elemento central da economia brasileira naquele contexto do início do século XX, não é isso, Gegê? Era o segundo produto atrás só do café, né, bicho? Olha só. É, só que aí o problema é que a seringueira foi levada embora da Amazônia pela biopirataria, né? E aí, produzida no Congo e na região também da Indochina, principalmente onde hoje é o Vietnã, a concorrência acabou derrubando e aí o Acre ficou meio sem função pra grande economia brasileira, que fique bem claro. E aí, por isso, essa brincadeira de muitos brasileiros em questionarem por que gastar tantinha. A Bolívia até hoje chora, né, o Gegê, falando que a gente passou a perna neles, mas é situação complexa, não é isso? O que a gente tinha que construir o acordo foi que nós construiríamos uma estrada de ferro ligando a Bolívia e a Foz do Amazonas, estrada de ferro Madeira Mamoré, que a Bolívia não tem saída pro mar. Então, eles falaram assim, não, a gente vai construir cortando a região da Floresta Amazônica. Começamos a construção e não terminamos. Então, a Bolívia fala que nós furamos o olho deles. Celso, só um comentário, eu estive lá em Manaus, como eu disse pra você, e eu sempre falo isso, se você vai em Manaus e não vai no Teatro de Manaus, você não foi em Manaus. E aí, o Teatro de Manaus foi construído nessa época. A riqueza, o luxo dele todo é porque o látex gerou uma riqueza tão grande na região norte do país que o Teatro de Manaus foi construído assim. Na época, a torneira era de ouro, o bojo das pias. Então, assim, uma riqueza absurda. E de uma maneira muito canalizada, na verdade, tudo muito rápido, o que fez com que os ganhos fossem muitos. Resolvi fechar essa live com o mapa oficial do IBGE relativo ao Brasil contemporâneo pra gente, então, chegar nesse ponto de tanto nos esforçarmos no período colonial, no período imperial, no período republicano, o território brasileiro acabou sendo desenhado dessa maneira e muito diferente entre si. Mas, ao mesmo tempo, eu falei com o Geraldo recentemente que é essa diferença que nos torna grandes, né, Geraldo? Uma região, digamos que, muito dinâmica industrialmente, uma região historicamente muito importante e numa industrialização mais recente, uma região agrícolamente muito importante, uma floresta com uma biodiversidade fundamental, uma pecuária muito forte, então, a gente integra tudo isso, né, Gegê? É, Celso, mas eu falo assim, olha que interessante, o Brasil é um país de proporção continental, tranquilo? Proporção continental, mas o regionalismo, ele existe ainda, então, a construção da nossa identidade nacional é uma construção lenta até hoje, porque esse regionalismo é muito forte, apesar de ter essa dimensão continental que foi construída aí, né? Então, eu vejo assim. Caberiam vários países no Brasil, assim como existem vários países na América Espanhola, né? A América Espanhola não formou um paizão só, a América Portuguesa virou um só país, poderíamos ser vários países, mas acredito eu, seríamos países completamente desequilibrados, alguns com mais problemas, outros com menos problemas. Então, fazendo uma analogia bem direta, teríamos aqui várias Bolívias, mas teríamos várias Argentinas. Então, classicamente, nós teríamos ali países com caracterizações sociais, econômicas e estruturais bastante diferentes. Eu acho que a gente chegou no final, não chegou, Gegê? É só um comentário, mas apesar disso, dessa ideia que a nossa construção da identidade está sendo feita até hoje, mas ainda assim, uma coisa que você tinha falado comigo que me marcou, se eu não tinha pensado sobre isso, é isso que faz o Brasil ser grande. E apesar de todas essas diferenças regionais, nós ainda somos um povo, conseguimos manter essa ideia de um povo brasileiro. Então, eu nem tinha pensado sobre isso, mas você que me chamou atenção para isso, meu querido Celso. Então, te agradeço, inclusive. Oi, Gegê, foi um prazer gravar essa live com você, cara, e eu agradeço a participação de todos que mandaram seus comentários. Acompanhe as outras. Dianna, minha gata. Obrigada, Dianna. Dê o like aqui embaixo, divulga para os seus amigos, que dá um trabalho desgramado fazer isso, mas é sempre compensatório. Um beijo para você, Gegê, de longe, Só chamando atenção também, sempre aí na nossa plataforma, mas também estamos lá agora fazendo nossas aulas de história, já tem geografia, e agora filosofia e sociologia dentro do Terra Negra, inclusive, na semana que vem vai ter uma live de mim e do Fábio, pessoa de filosofia sobre as Constituições brasileiras. A Terra Negra está expandindo, né? Igual o território brasileiro expandiu, nós pretendemos expandir nossas fronteiras. Eu queria agradecer a vocês, viu? Então, tá? Fica em casa aí. Junto nós vamos superar isso aí, beleza? E vamos continuar mantendo nosso trabalho aí firmes, viu? Celso, valeu, obrigada, um abraço, de Gigi. Obrigado.